De manhã cedo estou na via Atrás do pão de cada dia O sol ainda não raiou Com a minha fela eu vou E antes de pôr o pé na estrada Faço uma reza santa Porque a pobreza é tanta É tanta Que abençoe mais um dia Dê segurança às minhas crias E me proteja onde eu vou Querem saber quem eu sou Dou umas baia nessas pistas Levando vidas Sou taxista Controla, não deixo pra te passar Imaquece-me a moita e vai chegar Se eu não selar a mixa do padrão No fim do dia E o bom gol também só vem pra atrapalhar Tudo e por nada diz que eu tenho que mixar Se a minha carta não ganha pão Como é que os meus filhos vão sustentar Vou eu vou eu vou eu Vou eu vou eu Música Vou fazer mais como eu, se eu não bumbar não como eu Tenho renda pra pagar e se eu não pagar vou me correr Mas sei que Deus proverá que a minha vida vai mudar Vou comprar um cubico, meu garrito e a minha mãe farei sorrir Se eu não bumbar, vou comer então aonde eu é Vou viver então aonde eu é, vou comer então aonde eu é Eu não tambaio, com o mundo do dia não vou selar O padrão vai se chatear e os meus filhos não vão estudar Então controla, não deixe o parque se passar Emagrece, uma moita aí vai chegar Se eu não selar a mixa do padrão no fim do dia E o bongo também sou bem pra atrapalhar Tudo por nada, diz que eu tenho que mexer Se a minha carta não ganha pão Como é que os meus filhos vou sustentar Esta minha singela homenagem a todos os taxistas do mundo Tá domina Não é banda a brilhar C2 Tá do playboy, sou do parco, rapazes do asfalto Os confirma 41 FBI CQQ Gita do Rocha Elite Model Elenco do Rangel Quico Belas Sou de Cristo Manda Massa Chelsea Nova Aliança Missão Cumprida Uberri Mãe 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 Mãe